A iniciativa da prefeitura é um compromisso, porque só para lembrar, esse poço é uma promessa de vários prefeitos que passaram por aqui. E pela primeira vez, nós temos problemas, temos, porque às vezes os recursos são poucos e o recurso público não pode ser empregado em terras particulares. Mas nós estamos vencendo essas dificuldades. Agora mesmo, seu prefeito, nós temos uma proposta entre o sindicato, a associação e o proprietário, o Dom Chico. Ele esteve por aqui, mas nós estamos em paz, em acordo. Tudo indica que nós vamos comprar através do crédito fundiário, essas devem dividir essas três em glebas para a comunidade. Eu quero encerrar minhas palavras dizendo, repetindo as palavras que eu iniciei, tudo que honra nos compromete. Então, nós estamos honrados com sua presença e com seu compromisso assumido e cumprido. Só uma palavra para o senhor. Para a gente é um momento de alegria, a comunidade, tudo aqui. Eu não estou vendo o Sampaio aqui, não deu para chegar. É um amigo nosso também aqui. E também aqui o compromisso do prefeito. Quando o prefeito disse que ia fazer a licitação para acabar os poços, e ele mesmo tomou a iniciativa e disse, eu tenho um compromisso com o povoado Riachão. Então, eu vou viajar, mas gostaria que você fosse lá e fizesse o que fosse possível para cumprir a minha promessa lá, que é justamente fazer o poço lá. E o prefeito pode ter certeza que quando você chegar da sua viagem, o poço vai estar feito. E está aqui o prefeito cumprindo com a palavra dele, que realmente foi de fazer o poço e colocar água para todas as casas. E ele terminou de falar agora que vai mandar, através do nosso secretário Murilo, que o Sahaio vai vir para cá para fazer a rede de distribuição dela. É isso que o prefeito vai falar. Só uma palavra a mais. Logo que o Fábio assumiu a prefeitura, ele esteve aqui na comunidade, tem aqui a liderança, o Manel de Páscoa, muitos outros aqui presentes, que é o preguinho, o Manel de Páscoa é o preguinho que nós chamamos aqui de popularmente. E naquela ocasião, o prefeito vai lembrar, vocês querem construir ou construam o poço? Aí, seu prefeito, você está começando, você deu o material que nós fazemos no poço. Já, com certeza. Aí, foi decidido isso pela comunidade. E o pessoal fizeram, prefeito, está ali o poço. Mas só quando chegou com 25 metros, o seu mano fica nervoso. Aí, o bicho empenou, fez aquela história toda. E está aí o material todo gasto, ninguém desviou nada. Foi tudo bem feito. E o senhor compreendeu que o seu mano não podia continuar, que era muito perigoso morrer alguém aí dentro, trabalhando para afundar mais o poço. O senhor deu esse presente aqui para a gente. Eu quero lembrar aqui que tem várias pessoas que são as lideranças da comunidade. Tem o Manel, tem o Didi, tem outros aí, não sei se o Josimar está por aí. Tem o professor Ramon, cadê ele? Está lá, lá na São Paulo. 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 Nós não queremos, né? Hein? Nosso neto, né? 60 metros. Passou em dois lençóis ou três? Três lençóis. Três lençóis. Está lá na laje do Riachão. É, então tem muita água. Porque eu tenho um poço ali do lado, eu sei. Verdade. Então, gente, vamos ouvir o nosso prefeito. Vamos lá, gente. Vamos lá. Eu estive aqui com vocês há muito tempo. Já tenho amizade aqui com vários aqui. Já tive eventos religiosos. Já tive eventos na escola. Já tive até evento com a Angela aqui também. Com o Yuko, que é um parceiro, é um amigo. E vocês em especial. O prefeito, ele tem que ir. Sempre que eu não sou um prefeito de gabinete, poucos me encontram na prefeitura. Hoje eu já andei em vários locais. O neto está lá desde cedo, que vamos, vamos. Eu estava em eventos, em eventos. Eu tenho que correr. Realmente, quando eu vim para cá, me disseram isso. A verdade tem que ser dita. Seu prefeito, nós queremos fazer nosso poço. Basta que você nos dê os materiais. Realmente, na medida que foram pedidos o material, o material foi vindo. Aí eu sei que a oposição vem, faz matéria, faz... Bom, mas o compromisso que eu assumi, na época, eu cumpri. Que foi o material daquele poço que está ali. Esse poço que aqui está, não foi compromisso mesmo. O compromisso era aquele. Mas como não deu para resolver o problema, eu também não posso parar. Nós viemos para cá e disse assim, vamos assumir um novo compromisso. É esse poço aqui. Então aqui, está resolvido? Ainda não. Está pé furado. Agora eu quero que, próxima semana, a gente já comece a colocar a caixa e bote a bomba e a água na caixa com o chá fariz aqui. Vai estar resolvido? Não. A gente vai botar água em todas as casas. Eu vou chamar o Sahai. Eu vou chamar o Sahai, porque eu quero que vocês entendam o seguinte. Alguém tem que assumir a responsabilidade do poço. Vai ser o Sahai ou vai ser vocês? Se for o Sahai, tudo que acontecer com o poço, ele vai resolver. Mas ele cobra por isso. Isso é lógico. Entendeu? Ele vai botar água na casa de vocês e vai cobrar por isso. Com certeza. Porque é a função do Sahai. Tá? Se for vocês, vocês eram responsáveis. Vocês vão assumir. Tá? Então assim, o nosso objetivo é botar água na casa de vocês e a água vai chegar na casa de vocês. O compromisso com o povoado vai parar? Não. Não. É evidente, como disse o Tom Lombo, eu não posso pegar recurso público e fazer investimento em terra privada. A Prefeitura não pode fazer isso. Então, senhor, eu quero e nós vamos construir a escola da Lomboa. E agora... Só tem assim, eu não posso tirar agora... Eu até soube, eu estava viajando em Souro, que a televisão veio aqui e fez uma matéria na escola. Mas eu não posso derrubar. a escola e deixar essas crianças sem ambiente. Aí a televisão veio e me entrevistou. Porque você não reforma a escola. Como é que eu vou reformar a escola de Taipa? Eu vou é construir uma nova. Agora, eu só construo quando as aulas pararem. para não prejudicar as crianças. Para não prejudicar as crianças. Quer dizer, esse problema da escola e o comprando a água não é meu, não é de agora, da minha gestão. É um problema... antigo. Antigo. Que eu estou resolvendo os dois problemas. O da água e o da escola. Nós só temos pra descer. Na minha opinião, eu não acho, eu tenho certeza que vocês merecem. Eu queria que todo prefeito que antes e depois de mim, Neto, vou dessa forma. E eu sei que várias outras comunidades, falta o que vocês têm agora. Eu sou que eu não sei disso. Mas não dá pra fazer tudo de uma única vez. Ninguém constrói o telhado de uma casa sem construir o alicerce e as paredes. Então assim, na nossa vida, a gente está trabalhando levando benefício às comunidades. E eu vou continuar levando benefício em outras comunidades. fizemos a licitação de vinte e nove poços artesianos. Estamos concluindo todos eles. Mandei visitar agora novamente e esse que é um dos vinte e nove. Mandei visitar novamente e agora mais trinta bom dia. Mais trinta poços mais trinta poços artesianos. O último governo, eu percurou em Caxias que entregou quatro poços funcionando. Nós já vamos pra mais de vinte em dois anos e meio. nós vamos trabalhar mais. Agora eu estou autorizando mais trinta poços para o município todo. Tudo isso com recurso do município. Construção de escola, Construção, Reforma e Apliação. Já foi cento e doze escolas no município. Aqui vai ser mais uma. Então gente, eu não estou fazendo isso se for político. Eu estou fazendo porque fui eleito para trabalhar para vocês e aqui nessa comunidade, aqui naquela casinha ali, me receberam muito bem. Me receberam, me abraçaram, me aplaudiram e eu não podia esquecer de vocês. Nós temos aquele vídeo. Pois é. Então assim, isso aqui não é inauguração. Eu só vim hoje aqui para dizer para vocês que a gente está dando continuidade ao nosso trabalho. Dizer que a escola nós vamos construir, dizendo a vocês que o posto nós vamos começar a botar a caixa, para depois botar a redistribuição. Eu só vim dar satisfação para vocês que a vinda do prefeito é muito corrida. São oitocentos povoados. Eu tenho que ir todos eles.